Oi pessoal, esse é o canal Costura Mágica e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse cropped. O tecido que eu vou utilizar é um suplex. Você pode estar utilizando uma malha, com bastante elasticidade. Como referência pra fazer esse cropped, eu vou usar essa blusinha, que é a blusinha cropped nuvem que já tem aqui no canal. Eu vou fazer o desenho dela assim mesmo, no tecido, mas você pode estar fazendo em um papel primeiro. Vou fazer aquela parte de cima, como vocês estão vendo, como se fosse um decote coração. E vou aumentar ali, uns 3 cm ali na lateral. E vocês já vão saber o porquê que eu aumentei. Então, notem que no decote eu fiz um desenho estilo um coração. Que o nome desse cropped é cropped decote coração. Ali eu vou dar uma ajeitadinha, na parte da lateral, que eu cortei muito grande. Eu preciso cortar um pouquinho grande, porque assim, o meu tecido, da minha blusinha do decote coração, é um pouco mais elástico e mais fino. Então, ele não acompanha. Por isso que eu fiz isso. Ali eu estou cortando mais uma vez, porque nós vamos forrar esse cropped. Então, eu preciso de duas partes na frente e duas partes nas costas. E como eu estou trabalhando com o retalho, então eu vou ter que me virar com o que eu tenho, pra fazer essa parte de trás. Aí, eu vou dobrar a parte do decote coração. Pra eu poder tirar a parte das costas. Como vocês viram lá na parte da frente, eu deixei 2 cm a mais ali, que é aquele que eu dobrei. Mas, no caso, eu vou deixar, vou deixar sem aqueles 2 cm, né? Porque a gente não tem busto na parte das costas, então, não tem necessidade de ser tão largo. Ali eu vou ter que cortar daquele jeito, porque foi o que me restou de tecido. Não tá certinho o tecido, não tá do jeito que eu queria, né? Porque ele estica mais do outro lado, do outro sentido do fio do tecido. Mas, enfim, vai dar certo do mesmo jeito. Vou medir a quantidade de alça que eu tenho naquela blusinha, já que ela é do mesmo tamanho. É 34, mas eu vou cortar um pouquinho a mais, porque eu vou ajustar ela no meu corpo. Que, como é um elástico, então eu não vou fazer com essa mesma base. Aí, a hora que eu experimentar pra ver, eu vejo se tá certo ou não. Sempre deixem a mais, porque é melhor pra vocês, se vocês errarem. E ali, vou cortar ali uma alça de 40 cm de comprimento, para 6 cm de largura. Gente, eu tenho muito esses pedaços de retalho, que eu faço esses croppeds pra mostrar pra vocês aqui no canal. Porque eu compro ele naquela cesta, que vocês já devem ter visto, nas malharias, que tem umas cestas. Então, eu pego a estampa que me agrada mais, e vou criar em cima daquilo. Eu nunca pego um tecido, dificilmente eu vou pegar um tecido por inteiro. Tá aí, tá as minhas duas partes cortadas, né? Frente e costa, duas vezes. E as alças. Vou mostrar pra vocês a medida da minha peça. 13 na cava. 15 cm no decote. 29 cm de comprimento ali na lateral. 40 cm a alça, por 6 cm de largura. E as costas. Tenho ali 29 cm de comprimento. 19 cm ali na dobra do tecido, 21 na parte de cima. Aí vocês vão ter que, se vocês quiserem essas medidas, vocês vão ter que bater o print, né? Dessas medidas. Pra dar certo. Mas eu creio que com a roupa de vocês vai ficar melhor. Essa blusa aí, ela tá num tamanho M. Como eu aumentei, ela ficou num tamanho M. A minha outra blusa era PP. E agora, eu vou marcar ali, no meio daquela parte. Essa parte ali do decote. Onde vai ser a alça. Vou fazer aqueles risquinhos. Porque a gente vai alfinetar. Ali eu vou marcar. Pra que a hora que eu for na... Na máquina, é... Fique melhor pra mim. Eu marquei ali a altura que tinha ali embaixo. Fiz igual. Tem que ser igual, gente. Essa parte. E ali, a gente leva pra máquina. Com a distância do pezinho da máquina, você faz uma costurinha. Você vai fazer isso nas duas partes. Por isso que eu aumentei um pouco. Porque ele vai dar aquela... Diminuída um pouquinho. Então, tem que aumentar. Porque senão, daí vai faltar. Ali eu coloco... Defino qual vai ser a minha... A minha parte da frente. Eu já vou colocar ali. Ali, no caso, não tem problema nenhum. Porque não tem um forro, né? É o mesmo tecido. Então, tá tranquilo. Mas, se vocês tiverem um forro diferente. Vocês prestem atenção. Pra onde vai ficar a costura da alcinha. Que ela tem que ficar pro lado de dentro. Alfineta. E você vai passar uma costurinha na parte do decote. Depois que eu passei essa costurinha. É... Você vai fazer os piques ali pra... Os piques pra poder abrir essa costura. Porque como tem esse decote ali, é... Em curvatura. Então, é melhor fazer aquele pique. Melhor você fazer também na zigue-zague. Porque senão, corre risco de estourar o ponto. Agora, ali nós vamos marcar o meio... Da nossa parte das costas. Porque a gente vai definir aonde a gente vai colocar a alça. Eu dobrei mais uma vez. E dobrei a outra vez. Então, vai ficar bem centralizado... Aonde eu quero a minha alça. Certinho ali. Abri a minha peça da frente. Coloquei ali no meio, bem certinho. Na onde eu tinha marcado. Daquele jeito, a gente vai conseguir... Embutir essa costura. Eu acho... Na minha opinião, que é o jeito mais certo... E mais fácil de fazer. E de eu mostrar pra vocês também. Obviamente, que se eu não tivesse que mostrar... Eu já estaria na máquina... Já teria feito tudo, né? Mas, pra mostrar pra vocês... Eu prefiro fazer assim. E agora, vamos costurar. Se não tiver overlock... Pode passar na zigue-zague. Também vai dar certo. Vai ter o mesmo efeito. Só que quem tem overlock... Sabe que a costura é bem mais rápida... E bem mais fácil, gente. E a gente já facilita a vida, já. Bom, agora a gente vai grudar aquelas duas partes ali da cava. Frente e costas. Daquele jeitinho que eu tô mostrando. Pra gente embutir as laterais. Ponta com ponta, certinho. Tomba a costura pro lado que vocês preferirem. No caso, pro lado das costas... É o mais certo a fazer. Costurado. Aí, eu tenho já as laterais fechadas. E vou grudar ali. Vou alfinetar, no caso, costura com costura. E vou passar uma overlock. Aí, é só fazer uma dobrinha pra fazer a barra. Você pode tá colocando o bojo nesse cropped também. E ele fica assim, gente. Bem bonitinho. E esse é o resultado final da nossa peça. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixe o seu comentário e ative o sininho de notificações para estarem recebendo novos conteúdos. Um beijo e até o próximo vídeo.